E aí Acabou pra mim véi Nossa só que ver o loop deu certo Ai 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 Caralho, mano Eu e o Demolishir acabamos com esse cara agora, velho Que play, mas eu não estou enxergando nada Mas que play, velho Nossa, eu vou rodar a caixa d'água e voltar para a Tio O poder dela acaba rápido com esse Adam, dura 30 segundos só Acabou, 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 acabou Perfeitamente aplicado Nossa, nossa Ainda bem que ela não viu o Helse, mano Senão ela tenta travar ele, certeza Puta, é o mesmo gancho? Ah, é o mesmo gancho, velho Não dá para abrir, não, né? Tem que abrir, Demolishir Tem que abrir o portão, tem que abrir o portão, meu mano Qual que é a chance de ele trazer a Tio Logo que eu tinha pego o gemo Não vai, mano Não vai, não vai E aí Fredão, qual que é a play? E aí Fredão, qual que é a play? E aí Fredão, qual que é a play? Não vai, mano A Franklin, cara Franklin, cara Meu Meriki, meu Meriki Ah, ele botou as postas do pesadelo, mano Meu kit, vai zerar tudo Não fechou a janela? Eu perdi o Chaser Pesadelo, hahaha Meu mano Eu perdi o seu Ah, ele esperou o DH, mano. Meu Deus, Fred! Não é possível! Ele esqueceu que ele odeia o Hells e agora não me odeia, velho. A memória dele é curta. Smoke eu quase tomei, velho. Cara, olha a sombra dele. Ele acha que eu não tomei a sombra. Que cara burro, mano. Meu Deus do céu. Inacreditável, velho. Nossa, o espectro passou, velho. Cadê o portão? Meu Deus! Fez camp? Ela tem Shinkerer. Oh! 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 Eu não consigo revelar o irmão, velho. Eu não consigo revelar o irmão, velho. Não. Zikara ou Ghostface, mano. Caiu logo ele, mano. Bambuzo. Não é Alize, não. Alize, eu não jogo de bambuzo, não. Eu tenho bambuzo. Por que que ele abriu a... A porta? Ok. Okay. E aí. Ok. Ah, ela tá aqui, velho. Ela não pega a ritminha aqui, pega. Não pega nada. Tá. Ok. Compreendi o face dela. O Bill tinha Adrena, mano. Fog, velho. Ah, F, velho. Falou no espírito. Ah, velho. Oi. Esse é mim, velho. Congela o coquinha. Ah, não, eu não gosto de comer, geralmente eu não como bebendo nada. Não curto muito, não. Caralho, meu, mano. Puta, tremeu para a árvore muito forte, cara. Caralho, eu já vi um cara tremer para a árvore, mas esse cara tremeu muito forte, velho. Mind game. Cara, o cara me perdeu muito tarde, velho. Ah, eu ia desviar, mas eu não achei que ele ia dar o dash insta do insta. Ah, eu ia desviar, mas eu não achei que ele ia dar o dash insta do insta. Não, eu ia desviar. Não, eu ia desviar. Não, eu ia desviar. Nossa, ele errou, mano. Oxe, velho. Caramba, ele vai comitar em mim mesmo Acho que eu morro aqui, né Alemigo e vou